Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Carol Mayer, jornalista e escritora, e nós estamos no dia 20 do desafio Mulher Virtuosa, Mulher de Provérbios 31. Estamos seguindo os capítulos deste livro aqui, Bela aos Olhos de Deus, e o versículo de hoje é Provérbios 31, 27. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da angústia, com o tema sua administração. Nós estamos em um desafio de 24 dias, se você não assistiu os vídeos anteriores, todos os vídeos estão disponíveis aqui no meu canal no YouTube, e tem um resumo no Reels no meu Instagram, por isso que é importante você acompanhar o meu perfil no Instagram, que é arroba escritora carol Mayer, você pode encontrar aqui em cima, e na descrição também tem os links, inclusive para você comprar o livro físico, se você quiser comprar, você pode comprar pela Amazon, vou deixar o link aqui, com desconto inclusive, e também o meu livro, La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante, que eu lancei, e eu tenho certeza que vai transformar muito a sua forma de pensar, agir e viver, vai trazer muitos insights e mensagens para você, depois você me conta. E o tema de hoje é sobre sua administração, vamos estudar profundamente sobre este versículo, Provérbios 31, 27. Vou compartilhar com você aqui o meu resumo e os insights, para nós estudarmos esse comportamento da mulher virtuosa, quais atitudes que ela tem no dia a dia, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida diária também, para cada vez nós sermos mais virtuosa, e o homem também saber como é ser uma mulher virtuosa, por isso que este vídeo é importante tanto para a mulher, como para o homem também. E se você tem alguém que você gostaria que soubesse deste conteúdo, compartilhe este vídeo, vamos compartilhar mais mensagens boas no mundo. Compartilhe este vídeo, já deixa o seu like aqui, deixa o seu like, o seu curtir neste vídeo, e se inscreve aqui no canal. Vamos começar. Atende ao bom andamento da sua casa. A mulher de Provérbios 31, ela sempre está de olho nas coisas que estão acontecendo no seu lar, tanto com as pessoas que convivem com ela na sua casa, como o seu lar, mas principalmente ela se preocupa antes com as pessoas, principalmente com seu marido e seus filhos. As pessoas são mais importantes que o lar, mas os dois ela fica com os olhos atentos. Ela olha atentamente, analisa a situação e supervisiona tudo o que pertence ao seu lar. Sabe tudo o que se passa debaixo do seu teto e cuida das pessoas e da casa. Quando há um problema, ela sempre comunica o seu marido. Sua bela tarefa é ter em mente as pessoas da casa devem receber cuidados espirituais, emocionais e físicos. Então ela sempre está olhando as atividades das pessoas da casa, para ela não ser pega de surpresa, ela sempre está preparada. Lembra que a gente falou em um dos capítulos aqui dos dias anteriores sobre sua preparação? Uma das maneiras de zelar pelas pessoas é orar por elas. Então uma forma que você pode fazer pelas pessoas da sua casa é orar por elas. Não pedir para que mudem. Até porque com a sua própria atitude, você já dá o exemplo para elas. A renda procedente de um trabalho nunca pode substituir os cuidados que você dedica à família e ao lar. Se você trabalha, tem algum trabalho externo, fora dos cuidados do seu lar e da sua família, esse teu trabalho não pode prejudicar o seu lar. Porque a mulher virtuosa, ela antes de se dedicar a um trabalho, ela sabe que já está tudo tranquilo ali com a família, com o seu lar e com ela mesma. E aí sim ela vai se preocupar com o trabalho, para ajudar na administração da sua casa. Porque aqui, olha só que legal. Essa renda procedente do trabalho, ela nunca pode prejudicar a sua família, o seu lar. Isso é o mais importante deste capítulo. E aí olha só nesse versículo que nós estudamos hoje. Atende ao bom andamento da sua casa, porque a mulher virtuosa, ela sempre está de olho, com o olho atento às coisas que acontecem no seu lar, com a sua família, com as pessoas que convivem com você. Seja se você tem algum empregado, se você tem alguém que te ajuda no seu lar, você também se preocupa com essa pessoa, com o bem-estar dessa pessoa. Mas antes de tudo, do seu marido e dos seus filhos. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da angústia. Porque ela não tem tempo para preguiça, para angústia. Porque ela está tão focada ali em fazer o bem para a sua família, em cuidar do seu lar, em ter o seu trabalho, em cuidar de si mesma, que ela não vai ter tempo para preguiça. Se você está em algum momento que você percebe que a preguiça está tomando conta dos seus dias, comece a observar o que você está fazendo para a sua família, para o seu lar e para você mesma. Talvez você está deixando isso de lado, se preocupando com os milhares de pensamentos que você tem do futuro ou do passado. E não vive no presente, não vive para cuidar das pessoas que estão à sua volta, do seu lar. Aqui na descrição eu deixei a tarefa do capítulo 20. Um olhar atento, sua administração. Memorize provérbios 31 e 27, escreva-o aqui. Se quiser, escreva aqui nos comentários. É uma forma de você, cada vez, quanto mais escreve, mais memoriza. Uma rápida análise das últimas semanas vai ajudá-la a responder a segunda pergunta. O que os provérbios abaixo ensinam sobre comer o pão da preguiça e suas consequências? Então, aqui na descrição eu vou deixar todos os versículos para você estudar. E eu tenho certeza que quando a gente concluir esses 24 dias aqui do livro Bela aos Olhos de Deus, estudando o provérbios 31, a mulher virtuosa, nós vamos ler novamente o provérbios 31. Você vai ler aí na sua casa, eu vou ler aqui, e eu tenho certeza que você vai olhar de forma diferente. Porque olha só que legal, em cada vídeo, durante 24 dias, nós estudamos esses versículos de forma aprofundada. E agora, quando você for ler, você vai lembrar de vários takes, vários insights que nós conversamos aqui nos vídeos. E você vai cada vez absorver mais e vai ter mais conhecimento, mais entendimento, discernimento e sabedoria sobre isso. Facilitando a comunicação com Deus. E eu vou fazer isso junto com você aqui durante este ano. Por isso que é importante que você acompanhe não somente aqui no YouTube, mas também no meu Instagram e no meu grupo, que eu acabei de criar no Telegram. É um grupo exclusivo para falar sobre esses desafios que eu vou fazer durante o ano. Eu todos os dias coloco uma oração lá, falo dos desafios, o que está acontecendo nas minhas redes sociais, você vai ser avisado por este grupo. Então, aproveita e fica lá no Telegram. O Telegram a gente não usa muito, mas é bom que daí de vez em quando, quando você tem vontade, você vai lá, abre, tem uma oração, sabe o que está acontecendo, me acompanha nas redes sociais. E vai ser edificado, porque nós vamos crescer espiritualmente neste ano. Nós vamos nos tornar uma pessoa melhor, uma mulher virtuosa. Mas não somente uma mulher virtuosa, vamos adquirir mais conhecimento, mais sabedoria. Então, espero você amanhã no nosso desafio da mulher virtuosa. E acompanha aqui, porque mês que vem tem mais. Um beijo da Carol Meyer. Eu sou jornalista e escritora. Aqui na descrição tem a tarefa de hoje, não esquece. Deixa o seu comentário aqui. Qual foi a mensagem que você mais gravou na sua mente hoje? O que que te... Se fosse para resumir em uma frase, Qual seria a frase do vídeo de hoje? Até amanhã. Tchau.